Bom, quem escolheu o montinho de número 2 foi esse. De novo o tempo da câmera. Hoje foi bem rápido, mais rápido que o outro vídeo, mas assim não deu, né? Quem escolheu o montinho de número 3, vamos lá. Montinho de número 3, Pedra do Jaspe. Me venderam como Jaspe. Brincando, vamos lá. Como está ela, a rival, a amante ou a pretendente. Lembrando que são cartas, essa tiragem é mais para quem tem triângulo, ou seja, quem tem uma terceira pessoa ou mais, ou quatro ou mais. Vamos considerar, não, acho que não. Vamos ver a gente que está caindo assim. Saiu a carta da torre, antes caiu. Saiu a carta da torre, antes caiu, caiu de novo. Então vai pedir para considerar mais uma carta. Aqui... Vou tirar mais uma extra. Eu tirei aqui mais uma extra. Até o mesmo baralho. Eu estou acostumado a trabalhar com vários trabalhos, tarôs. Várias perguntas com tarôs diferentes. Até porque pode sair uma carta, minhas cartas, aqui embaixo. Gente, os trevos, só dizer uma coisa, eu vejo muitos vídeos na internet. Eu utilizo muito também como obstáculos a interpretação. Mas, às vezes, também o que acontece? Independente se tiver com mais cartas rodeadas, pode significar um obstáculo. Se tiver com cartas boas, pode significar algo bom, tá? A relação de vocês teve um desgaste, um afastamento, uma briga por ciúmes, alguém não foi tão amigo, tão caloroso e a pessoa foi buscar novidades e até brigou com você. Mas, mesmo a manto, separou a manto, né? Enfim, né? Vamos lá, então. E aqui, o Oxo, como está a energia dela, vamos lá. Aqui, o Oxo vai ser a energia dela, ela, como ela está na relação também. E aqui, a relação de vocês com o cara, tá? Ou a relação de vocês com a mulher, né? Quem for homem ou lésbica, enfim. A gente fala de tudo. Mãe de Deus, Jesus. Obrigado pelas infeições. Hoje, a tiragem foi bem diferente, gente. Eu nunca tinha visto quase uma tiragem tão diferente. Repressão. Considerar. Alguém aí, duas pessoas estão reprimidas. Estão sofrendo, estão calados, mesmo amando, não querem dar o braço e torcer. Estão pensando o que nós fizemos, mas tem que ser assim. E é o cara e vocês, tá? Só para falar. Porque aqui, geralmente, é para sair as cartas para ela, né? Mas, como? Como saiu como um conselho, né? Eu vou ter que, realmente, falar, né? Bom, é o seguinte. Aqui mostra que ela está afastada dele, tá? Mas ele não se importa muito com isso. Ele vai sempre ao encontro dela. Encontros, às vezes, não tão duradouros, ou se são duradouros, mas não são com tanta, como diria, paixão ou intensidade. Estão fugindo da palavra. Não significa muito para ele, porque ele ainda está ligado a uma pessoa no passado, que é você ou outra, tá? E ele vai de encontro a ela para ter algo, assim, fútil, conversar, ficar, sexo. Mas é uma relação, assim, que até tem inteligência, troca de ideia, charme, prospera, mas não vai muito longe sempre. Só que aqui, gente, como saiu essa carta como conselho também, essa aqui, na verdade, seria o conselho que ela estava querendo cair, eu não devia ter considerado como considerei. Mas essa aqui inclui, começou no cavaleiro, ou tem o cavaleiro e terminou no cavaleiro. Não o cavaleiro, pelo menos é assim. Cavaleiro e aqui o cigano, o homem, que eu chamo também de cavaleiro. Muita gente também chama. O as também de ouro, aqui, o as de copas, pups, como o pessoal chama, mostra inícios, amizades. Então, assim, ele pode ter também, não só ela como uma outra ou outro. Desculpa, pessoal, eu tenho que ser sincero. Ele pode, sim, ter casos bissexuais. Porque aqui saiu muito homem. Seus pássaros. Os pássaros, geralmente, o que que é? É início de algo. Amizade, um namoro. Como saiu ela do lado, nós estamos comentando a questão dela, é com ela. Mas ele também pode trair ela. E essa pessoa, ela merece, eu senti. Porque, assim, vocês estão se dedicando sendo pessoas boas, honestas. E ela não é uma pessoa, como se diz... Ela não é todas as qualidades que vocês têm. Isso que vocês queriam também ouvir, tá? Só ajeitar um pouquinho a câmera aqui. Vocês têm mais coisas boas, talvez, para oferecer. Foi isso que eu senti, tá? Amizade, você está desgastada, ou ciúme, separação. Ele está, que nem disse, confirmou aqui, ó. Está procurando, talvez, até paqueras ou flertes. Ah, mas ele não está ficando com ninguém. Então, ele está paquerando e flertando. Porque aqui mostra, o que mostrou foi... Que a maioria dos casos é que aqui contém várias pessoas assistindo. Muitas pessoas adaptam a sua situação. Todos os tarôs não são humildes e menos pessoas. Muitos casos é de traição, tá, pessoal? Ele está buscando novidades na área sexual por aí. Porque contendo amigos, para conversar amigos, e daí ele vai lá em transe. Porque ele vai... Isso é o... Cara, tá? Não vão brigar com a pessoa. Primeiro confirme, veja se é isso. Não vão entrar também na Neura, né? Esses problemas, tá? Mostra também um lado, assim, gente, espiritual e de dor. Para fazer tanto... Em mais você sofrer... E ele também. E ela também está sofrendo. Porque esse espiritual respingou em todo mundo. Eu não sei muito bem o que houve aqui. Mas o que eu incluí, que foi mandado... Talvez alguém fez magia de vocês. A princípio eu sinto que foi vocês, tá? E outra pessoa de fora fez também, mas respingou nele e respingou nela também. Então o que acontece? O lado espiritual, ele está bem... Bem também complicado para vocês. Bem atrapalhado, tá? Ela pode ter até essa maturidade, ter sucesso, essa força, saber levar as coisas. Mesmo com ele reprimido, contigo reprimido, saber lidar. Mas ela também sofre. É uma aparência isso também. Mas não é só aparência. Ela é forte sim, mas é uma aparência. Ok? Ou uma pessoa... Todas as pessoas que estão aparentando aqui na relação, as três... Ou no mínimo duas, mas eu vi tu também junto. Estão sofrendo. Só que o que deve fazer? Passear, curtir a vida. Porque no momento, talvez, eu não vejo ele buscando tu mais com o compromisso sério. Ele pode te buscar para conversar, para ter alguma coisa sexual, tudo. Se ele for de trair contigo. Porque na princípio, na cabeça dele, ele pode estar com outras pessoas. Ou conversar com outras pessoas para buscar uma solução para o problema, para ficar contigo. Isso que eu senti. Tá ok? Mas o que eu vi aqui é isso. Tá? E mostra assim, ela bem forte. E ela lutando pelas coisas. Mas diferente dos outros montinhos. Essa aqui, ela tem de uma hora... Como se diz... Se desligar um pouco. Entendeu? É isso que eu vejo. Tá? Eu acho que hoje foi isso. Então tá. E agora eu vou fazer o evangelho lá que eu faço também outras coisas. Muito obrigado. Amém. Axé para todos. Saravá. Deus proteja todas as ameações. É isso. O que eu intuí. Que eu vi. Só uma recada. Não se esqueça. Para vocês se amarem. Se valorizar. Saírem. Passearem. Fazerem outras coisas. Mandarem corrido. Buscarem emprego. O que pode melhorar no centro espírita. Na igreja. Local. Senão de um bando. Na nação. Ou outra religião. Buscar ajuda espiritual. Passe. Estudo. Tá? Se ele não trair. Ele está de olho. E outras pessoas questionando a vida aninha. Mas aqui eu vi. Coisa de traição. Ele querendo buscar ao menos. Olha. Ele buscando. E querendo flertar até. Com homens. Com mulheres. Para querer buscar. Ah. Essa é tiragem. Tá? Eu falei dela. Mas também. Eu tenho que falar. Ahn. Porque que. Isso é o relacionamento dela. Eles estão. Bem afastados. Mas ela vai. Ele vai em direção a ela. Para querer ter momentos. Ó. Mas. Ele não está. Muito aí. Na dela. Ele está. Meio dividido. Também. Porque está bravo. Com malos. Ele quer resolver os problemas. Passando. E nem saber razão ainda. Se está certo. Se não está certo. Eu só penso assim ó. Eu errei. Ela errou. Ela errou. Também mais. Ou ela errou. Também. Como eu. E tu também pensa igual a ele. Tá? Mas na verdade. Se um dia conversar. É bom nem falar muito. Coisa negativa. Só se os dois. Abrir brecha. Dizer. Os dois erraram. Ou tu errou. Ou eu penso assim. Bem melhor não trocar muito com o assunto. Mas. Falar com amor. Dizer. Se eu gosto de ti. Pronto. Quero ficar contigo. Te amo. Eu. Nem fala muito. Que está sofrendo. Se não. Sobre as tiragens. Se não. Ele vai perceber. Vai saber que é magia. Alguma coisa de magia. Catomante. Ou macumba. Ele é desconfiado. Gente. Ele enculcado. Ele vai enculcar. Foi isso que eu vi. Foi incluído. Hoje foi mais incluído. Mas eu vi também na cena. E eles me mostraram. Mas foi. É isso gente. Amém. Axé. Saravá. Fica com Deus. Em paz. Tudo de bom com você. Amém.